Galera, Disney não para de lançar trailers épicos, chegou a vez da gente analisar o primeiro trailer de Star Wars Episódio 9, análise detalhada, galera, vamos lá! Ei, Nash Trunks, Peter aqui, já estava ficando estranho tanto tempo sem trailer de Star Wars, é ou não é, galera? Pô, já teve trilha de Aladdin, Rei Leão, Homem-Aranha e nada da Disney liberar o próximo Star Wars, estava, pô, não é possível, a galera já estava até parando de fazer teoria para o próximo filme, teorizando o trailer, né? Tipo, como é que o trailer vai ser? É que pode isso? Agora, finalmente, a gente tem o primeiro trailer de Star Wars Episódio 9, Rise of Skywalker, que ficou, né, na tradução BR, Ascensão Skywalker, né, ficou assim no Brasil. Eu gostei dessa tradução, na boa ficou bacana, Rise significa acender, né, ou se erguer, levantar, mas não sei porque costumam traduzir como retorno, como fizeram com The Dark Knight Rises, ficou Batman, Cavaleiro das Trevas, ressurge. Mas ok, galera, o assunto de hoje não é tradução nem especulação sobre o título, como teve muita lá com The Last Jedi. O assunto de hoje é a análise completa desse novo trailer de Star Wars Episódio 9, que ficou, cara, sensacional, demais, cara, ficou muito maneiro. Como sempre, eu gravei um react, uma primeira análise no Nerd Space e ainda bati papo com os membros, então assim, se você quiser fazer parte, ter acesso a vários vídeos exclusivos, clica no botão que está embaixo, seja membro e vem apoiar o canal. E o trailer de Star Wars 9 se passa logo depois que os heróis escaparam das garras do Kylo, agora líder supremo da Primeira Ordem. O novo filme tem a missão épica de encerrar a saga dos Skywalkers. J.J. Abrams, inclusive, disse que esse filme é uma resposta e uma conclusão para todos os oito principais filmes da franquia, ou seja, está chegando para detonar mesmo. Pelas palavras do trailer, né, toda geração tem uma lenda, em dezembro a saga chegou ao fim. Diga-se de passagem, cara, toda geração tem uma lenda, foi também a chamada do trailer do episódio 1, A Messa Fantasma. O que reforça a ideia de que esse filme vai dar um fim à saga que começou com o Anakin Skywalker. E eu vou te falar tudo o que você precisa ver de perto nesse trailer agora. De cara, achei esse trailer tipo parecido com uma mistura do trailer do episódio 7 com o episódio 8. Porque o do 7 começou com o Finn ofegando, e o do episódio 8 começou com a Rey gemendo, né, cara. E o trailer do episódio 9 começa com a Rey ofegando. Eles querem tanto arrancar o nosso fôlego, que já até bota alguém suando e gruindo logo de cara. Enquanto a voz do Luke Skywalker fala que passou todos os ensinamentos para a Rey, e que milênios de conhecimento estão com ela agora, a gente vê que ela está no deserto. Rola um close no sabre de luz na cintura dela. Ela pega com a mão e daí mostra uma nave vindo com tudo na direção dela lá longe. Um detalhe importante no close da cintura é que a gente vê também a pistola do Han Solo. A Rey está carregando o legado dos Jedi, mas também o do maior patife de todos os tempos. Cara, isso é muito maneiro. A nave então vem com tudo, é um interceptador tie. Ela se prepara tipo boladona, sai correndo, e quando a nave chega, ela dá uma pirueta e... Cara, a cena corta, é lógico, né, não dá pra ver depois disso. Tem duas coisas importantes aqui, ok? Essa cena não diz muita coisa, mas já estabelece o clima do trailer. A gente já fica meio que tenso, já dá uma palinha da ação pra gente, que é uma das marcas de estradas de Star Wars. Outro ponto é que dá pra ver rapidinho as mãos do piloto e alguém todo de preto. Com certeza é alguém da primeira ordem, mas quem? Eu duvido que seja o Kylo Ren, mas pode ser o General Hooks, quem sabe? Aliás, qualquer um que fosse naquele interceptador ali, por que não atirou nela? Qual o motivo de não ter atirado? Quer dizer, pode até ser o Kylo Ren, né? De repente ele ficou, sentiu algum laço ali, ou então de repente a força negra já mateu tanto nele que ele quer brincar um pouquinho com aquele... De transformar a Rey num brinquedinho, né? De qualquer jeito, eu tô achando que não é um personagem qualquer, não. Esse piloto aí deve ser importante. Em seguida a gente vê um planeta todo escuro e rochoso. Quer dizer, a primeira vez a gente vê um visual desse, né? Daí passa a nave e a gente vê que tem uma cidade ali. Vai ser um dos cenários do filme. Com certeza um planeta que a gente não viu em filme nenhum ainda, porque é um cenário bem diferente. As sequências vão ficando rápidas a partir daqui, né? A gente vê o Kylo Ren lutando ao lado dos Stormtroopers numa floresta com céu vermelho e depois a máscara dele sendo consertada, né? Então assim, a gente vai ter ele de máscara de novo nesse filme e ela vai estar toda arremendada. Acho que vai ficar tipo um visual irado, sabe? Meio nervoso, em terror. Então a gente vê o Finn e o Paul Dameron no deserto. Provavelmente o mesmo deserto que a Rey tava antes. Pensando agora que deserto é esse. A gente já viu alguns desertos em Star Wars. Porra, é bem comum. Essa galáxia é cheia de planeta deserto, não é possível. Se eu fosse apostar, diria Tatooine. É o deserto onde tudo começou numa nova esperança. Cara, seria irado fechar a saga lá. Fala sério. Diz aí nos comentários onde é que vocês acham que eles estão. Daí a gente vê o BB-8 e o droide novo. Arrumou um miguinho, né? Arrumou um miguinho. Ficou bacana. Como se não bastasse eles fazerem a gente morrer de amor pelo BB-8. O droide mais fofuxo da galáxia. Agora tem um droide que é só uma roda e uma cabeça, né? Parece que tem um irmãozinho caçula. O BB-8. Eu gostei pra caramba. Star Wars é assim, cara. Cada filme que passa, eles precisam apelar pras lojas de brinquedos de pelúcia. Com certeza. Acho que é a franquia que mais vende brinquedo, né? Tudo bem que não tem saxofone do infinito, mas tem muito bonequinho também. Mas a minha cena favorita mesmo foi ver a Millennium Falcon no hiper espaço, cara. Ainda mais sendo pilotada pelo seu dono original. Ele mesmo, cara. Ninguém mais, ninguém menos que o Lando pilotando a Millennium Falcon. Cara, eu queria ver ele desde o episódio 7. Eu achei um absurdo não ver ele no 8. Mas o cara finalmente tá de volta e no comando da nave dele de novo. Muita gente disse que o Chewbacca devia pilotar a Millennium, já que ele sempre foi o copiloto. Mas a verdade, galera, é que o Lando é quem merece a nave de volta. E no filme solo ele conseguiu fazer o upload do robô dele, o L3, dentro da Mag, dentro da Falcon. Então, quer dizer, além de ter todo esse background de nostalgia pra ele ainda ter contato com o ex-droid dele, ia ser fantástico. Então a gente vê uma perseguição em uma batalha no deserto envolvendo o Finn, o Poe e o C-3PO. Pelo visto esse deserto aí vai ser só treta mesmo. Daí vem uma nave caindo, né, que dura tipo um ou dois segundos. Pode ter sido só uma cena de transição pra manter o ritmo do trailer. Pode ser uma nave importante, mas ainda é sido pra saber. Logo em seguida aparece alguém segurando uma medalha dourada, né. Você olha pra mão, você percebe que é a mão da Leia. Assim que eu terminei de ver o trailer, pela primeira vez que eu fiz o react, eu dei pausa nessa medalha e vi que era a medalha de honra do Han Solo, cara. A Leia segurando a medalha de honra do Han Solo, ou seja, essa é a medalha que o Luke, o Han e o Chewie ganham no primeiro, no final do primeiro filme. Isso é, isso tá muito maneiro. Os caras vão mesmo voltar pras origens, pra encerrar a franquia. E eu tô muito curioso pra saber o que que essa medalha tem a ver nesse filme, né. E como a Disney gosta de fazer a gente chorar, aliás a Disney gosta da minha alma, né, vamos falar a verdade. A gente vê a princesa Leia abraçando a Rey. A princesa Leia, pra você dizer alguma coisa, esse ano vai ser, nossa, vai ser tenso, galera. A gente ainda tá se despedindo do Stan Lee. E a gente vai ter que se despedir da Carrie Fisher mais uma vez no final do ano. Sim, galera, a falecida Carrie Fisher, nossa, bate fundo quando eu falo isso. Eu prometo que eu não vou chorar, vou ficar tremendo só. A Rey solta uma lágrima, mas os cinemas vão ficar encharcados quando aparecer a Leia. Isso sim, galera, só pra vocês terem noção, ela faleceu, né, não preciso dizer isso, a atriz faleceu a Carrie Fisher. E eles estão usando cenas que já foram gravadas, algumas adaptações em CGI. Então, quer dizer, o rosto que tá tendo ali são rostos readaptados, já foram gravados. Cara, bate fundo realmente, né, a gente tá mais... A Rey chorando ali foi demais. Encerrando o trailer de forma épica, a gente tem o elenco principal todo reunido. A gente pensava que os filmes iam ser só os novos personagens, mas eles mantiveram a galera antiga em todos os novos filmes. Isso foi muito irado. A gente tem um trio de novo, Rey, Finn e Poe, os droids, o BB-8 e o C-3PO, e o novo também, né, e o Tio. Todos reunidos, assim, num campo pra, então, ver que eles estão de frente a uma ruína gigantesca no meio da água. E o que que era, galera? A Estrela da Morte. Cara, aquela segunda Estrela da Morte que foi destruída. E assim, galera, a gente tem alta chance dessa cena ser em Lindor, onde aconteceu a batalha final do episódio 6. Até porque a narração do Luke termina falando que nós sempre estaremos com você, ninguém se vai totalmente. E quando a tela fica preta, vem uma risada macabra, muito macabra, de ninguém mais, ninguém menos que o Imperador Palpatine. Também conhecido como Darth Sidious. Olha isso, cara, olha o que os caras foram resgatar. Será que o filme vai focar nos antigos planos do Palpatine? Do Imperador? Porra, esse é o maior vilão do... Não era o Darth Vader, o maior vilão sempre foi esse cara. Esse cara corrompeu o Anakin, botou força, o lado negro da força no Anakin. Esse maluco é mau, rapaz, eu tô te falando, hein. Ou será que ele vai aparecer como fantasma da força também? Porque a gente sabe, né, no universo de Star Wars, não é todo mundo que morre, que morre, né? Quem tem a força de Jedi ou da força negra, ou o lado negro da força, continua, consegue se manter vivo. Consegue se comunicar, enfim. Então será que ele vai voltar como fantasma? Cara, isso realmente é tenso, porque eles pegaram um dos vilões mais emblemáticos de Star Wars. Na verdade, o mais emblemático com certeza é o Darth Vader, mas esse cara é o grande vilão, né, da série inteira, de toda a franquia, né? O Darth Vader, ele foi vilão, mas depois no final você viu, ele se converteu, né? Inclusive foi o responsável por matar esse velhote aí, cara. Então assim, galera, o fato de que o próprio ator do Palpatine, o Ian McDiarmid, subiu no palco de Star Wars Celebration depois do trailer, indica que ele vai ter uma participação de peso no filme. Então sim, rapaz, teremos esse Lorde safado voltando aí com força total. Por fim, falando em Fantasma da Força, eu devo dizer que como o Luke narrou o trailer, as chances são altas dele aparecer também. Não só ele, inclusive, né, porque a gente viu ele e o Yoda no episódio 8, e os dois apareceram como fantasmas. Quem mais pode aparecer? Queen, Goldin, Obi-Wan, Anakin Skywalker. Pode ser que a Disney ainda esteja escondendo algumas aparições aí. E você, galera, o que você achou do trailer do episódio 9? Você está empolgado? Está preocupado? Vai esperar mais um pouco para dar opinião? Prefere o filme do Pelé? Manda ver nos comentários. Comenta aí. Nerd, agora o joinha. O joinha, vai lá, clica agora. Muito obrigado, o seu joinha está fortalecendo muito esse vídeo. Cara, esse vídeo é para a nação de Star Wars. Nação, não é possível, rapaz. Quem é nerd mesmo de carteirinha, curte Star Wars. Tem que curtir pelo menos um pouquinho. Fala sério, você pode até não gostar tanto. Mas se você ficou aqui até o final, você estava curioso. Star Wars, ele vem das antigas mesmo, cara. É bom demais, galera. Então clica no joinha, capricha, ajuda esse vídeo aqui. E se você não conhecia esse canal, ou ainda não é inscrito, está sempre adiando, adiando, se inscreve. Clica aqui, se inscreve no canal. Sua inscrição, cara, é muito importante. Não deixe isso passar. Todo dia vídeos nerdísticos há cinco anos. Você não vai querer perder a próxima análise, o próximo trailer, a próxima análise completa. Eu preciso muito de você. Então ativa o sininho também. Muito obrigado por isso. Você não tem noção como a gente agradece a você. Até a próxima. Fui! 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 Fui!